Olá mamães e papais, sejam muito bem-vindos a mais uma receitinha do nosso canal. Nessa receitinha nos acompanha o goloso de Pancho, está substituindo o lugar do Tomás, porque ele é muito mais goloso do que o Tomás, eu juro. Para compartilhar com vocês uma receitinha super prática, fácil e saudável, biscoito de cenoura com salsa. Sempre me perguntam, ai, mas não posso oferecer bolacha para meu cachorro? Pode ser mamães e papais, sempre e quando seja uma bolacha própria para cachorro, não é mamães e papais? Porque eles não podem comer muitas coisas que nós comemos. Então mamães e papais, fiquem comigo no vídeo todo, que vocês vão adorar essa receitinha, seu cachorrinho também vai adorar. Mas antes de começar com essa receitinha super prática, fácil, saudável e barata, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma receitinha que tem toda semana por aqui. Ativar o sininho para ser a primeira em ver esse vídeo e deixar o seu like, pois assim a gente vai saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Não é, Pancho? Falado isso, bora com a receitinha. Para essa receitinha, mamães e papais, vamos precisar de uma cenoura. Eu descasquei a cenoura, cortei em rodelas porque a gente vai colocar para ferver. Salsinha, aqui tem um pouco de salsinha. Um ovo, 150 gramas de farinha. Eu vou usar farinha de linhaça, mas você também pode usar farinha de aveia, farinha de arroz, ok? Eu vou usar essa farinha aqui de linhaça. E claro, cortador de biscoito, mamães e papais. Olha só essas fofuras que eu vou usar aqui. Vou usar esses cortadores de biscoito, ok? Um shih tzu e um yorkshire. E esses são os ingredientes que você vai precisar ter em casa para fazer essa receitinha. Agora, bora com o procedimento. Vamos colocar para ferver a cenoura que já está cortada em rodelas e já está picadinho aqui. A salsinha bem picadinho. Vamos colocar para ferver. E temos que deixar assim que fique bem mole que você possa, inclusive, desfazer com um garfo. Então, bora aqui colocar para cozinhar. Bom, mamães e papais, aqui já ferviu a cenoura. Agora, já dá para desfazer, né? Para amasar com um garfo. Você pode desfazer também no liquidificador, no processador. Eu vou amasar aqui com um garfo toda a cenoura para depois misturar com todos os ingredientes. Bom, mamães e papais, já está aqui amasada toda a cenoura. Então, agora vamos misturar todos os ingredientes. Vou colocar aqui a cenourinha que já ficou amasada. Como falei, você também pode fazer no processador ou liquidificador, ok? Eu preferi fazer desse jeito para ficar em pedacinhos aí mais grandinhos, né? Madurinhos. Agora vamos misturar a salsa aqui. Desculpem aí, mamães e papais, que eu confundo a salsa com salsinha, né? Parece o mesmo, mas aqui é salsa. Também pode, cachorro também pode comer salsinha, ok? Só cebolinha que não pode, mamães e papais, mas gervas, você não pode comer assim. Então, já está tudo aqui misturadinho. Agora vamos misturar o ovo. Aqui. Misturar o ovo. Misturar bem tudo, que fique homogêneo. Petisquinho sabroso, né? Para eles. E vamos, por último, a misturar a farinha, mamães e papais. Vai adicionando, ok? Aos poucos, misturando tudo, que fique homogêneo. Tem que ficar homogêneo e uma consistência que você consiga cortar, né? Com o cortador. Bom, mamães e papais, já misturei aqui tudo, ok? Agora vou colocar um pouco aqui de farinha para colocar aqui a nossa mistura e poder abrir a massa para fazer o formato do biscoito, da bolacha aqui para essas crianças. Olha só a consistência que ficou. Mamães e papais, em quanto a isso, você coloca para que ser o forno a 180 graus, ok? Para colocar seus biscoitinhos aí. Então deixa uma espessura de mais ou menos 2 centímetros, ok? E eu vou cortar aqui com o cortador e vou colocar uma forma para asar. Olha só, que fofurinha! Saiu nosso primeiro biscoito. Colocamos na forma para asar. Saiu nosso joggshile. Mamães e papais, se você não tiver cortador, o que você pode fazer? Você pode fazer uma bolinha simples, ok? Amassar assim. E colocar para asar. Formato biscoito. Agora vou juntar tudo de novo. Vou para conseguir colocar em mais formas. Viu como que é fácil, mamães e papais? Prático. Você consegue fazer um biscoito para seu cachorro prático, fácil, saudável. Sem gastar muito dinheiro, sem estar cheio de conservantes, ok? E tudo industrializado. Então, isso vai ser muito bom para seu cachorro e para seu bucho também, é claro. Ah, e se você, mamães e papais, gosta de aprender petiscos assim de fácil, práticos e saudáveis, tem o meu e-book de 36 receitas naturais. É só clicar no link que está na descrição para garantir o seu e-book, onde tem receitas assim de simples. E pronto, mamães e papais, olha só como ficaram esses biscoitos. Essa aqui, essa forno já tem aceite de oliva extra virgem untado para eles não ficarem colados. E agora é só levar para o forno para assar uns 15 minutinhos, mas fique de olho porque pode ser que queimem. Então, vou assar esses biscoitinhos. Depois de 15 minutos, mamães e papais, eu vim aqui e tirei do forno para voltear eles. Para que eles haçam do outro lado, porque já está assado desse lado, então vou voltear para assar do outro lado. E as crianças já estão aqui no meu pé ansiosas por comer esse biscoito. E já que viré eles, mamães e papais, desculpen aí meu oportunão, era para virar eles, já que viré eles, então vou colocar mais 10 minutinhos no forno para finalizar nossos biscoitos. Nossos biscoitinhos ficaram prontos, mamães e papais. Olha só, que lindos ficaram nossos biscoitos aqui. Ficaram prontos para ser ofrecidos para nosso cachorrinho. Claro que você tem que deixar de fria, mamães e papais. E eu vou mostrar para vocês aqui como que estão todas as crianças ansiosas. Olha só. Ai, as crianças ansiosas. Ai, não é a coisa mais fofa, mamães e papais. E é hora de oferecer um pedacinho para as crianças provarem. E tomar, hein, tomais, portinha. Eeeeh, um sucesso total, mamães e papais. Aqui, olha, a lupita. A lupita. Ai, lupita. O pancho, vocês viram isso, mamãe? O pancho. Isso aí. Ai, Jamila. Isso aí. E é isso, mamães e papais. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Faça e me conta se seu cachorrinho gostou. Guarde na geladeira. Se estiver frio, você pode guardar num pote de vidro, sem ser na geladeira, por até cinco dias. Ok, mamães e papais? Eu prefiro guardar na geladeira. Bom, mamães e papais, deixa seu like e me fala aqui nos comentários se gostaram da receitinha e nos vemos na próxima receta. Um beijo.